Queria saber como é que você ouviu as manifestações nesse fim de semana. Eu não achei muito animadas, não, viu, deputado? Achei que talvez, assim, esperava muito mais por causa de tudo. Como é que foi que você ouviu? Todos nós, ainda que teve uma diferença, viu, Fábio? É que as manifestações desse final de semana, elas se realizaram em maior número de cidades. Aqui no Ceará. A penúltima, por exemplo, só existiu em Fortaleza. Neste fim de semana, aconteceram em 12 cidades, nas cidades-poros. De qualquer maneira, eu penso que nós temos, a minha opinião, temos que repensar. Não dá para ficarmos repetindo. O país vive uma crise sem precedentes, uma crise que agride sobre todos os aspectos a vida dos brasileiros e brasileiras, e as manifestações foram além para quem daquilo que nós esperávamos. Foram fortes, mas eu acho que eu penso que está precisando aos movimentos sociais, as direções, repensarem um pouco. Por exemplo, eu participei da daqui de Fortaleza. Foi boa, muito boa, muito forte, muito apoio dos prédios por onde nós passamos, mas falta mobilização de massa, de maior envergadura. Se não tiver mobilização, Fábio, é o Mano e a nossa Isabela, se não tiver mobilização, entra aqui e sai aqui. O Congresso está surdo perante o que está acontecendo no país. Até porque, Fábio, eu penso assim, esses factórios que o governo vai criando, como essa declaração do Braga Neto, depois de Disney, isso aí é para desviar o foco das questões centrais da crise. Covid e CPI é muito grave. A questão da fome, a questão do desemprego, crise hídrica que poderá ter os apagão e principalmente a questão da inflação que disparou, a inflação dos alimentos. Portanto, o país está meio que abordaçado e nós precisamos não só realizar as manifestações, mas introduzi-las, fazermos algo que altere um pouco o formato e consiga agregar e unir o país para pedir o fim desse governo. Enfim, eu acho que nós temos que repensar. Foi isso que eu conversei com a presidenta do meu partido, a Gleice, e, portanto, nós estamos dialogando sobre isso. Nós vamos ter uma primeira semana de agosto decisiva no Congresso Nacional. Todas as pautas mais graves estão pautadas. Reforma administrativa, privatização dos Correios, PEC do voto impresso, essa coisa esquisita, atrasada, retrógrada que o governo quer aprovar, PEC do Distritão. Nós temos 15 dias de agosto que serão decisivos para o futuro do Brasil. Além, evidentemente, da continuidade do trabalho da CPI. Portanto, eu penso que nós temos que dar uma repensada geral no trabalho de mobilização popular, porque se não tiver povo nas ruas, o Congresso, e agora com essa movimentação que o governo fez com o Centrão, levando o Centrão para o coração do governo, entregando o Centrão ao governo, meus caros internautas, meus caros amigos e amigas, não tem saída. O Brasil vai... Eu nem sei se o Brasil aguenta esperar 2022. Deputado, eu queria... A minha pergunta é assim, está dando a sensação de que está faltando realmente alguma coisa nas manifestações. E a gente ouve muito falar das grandes questões políticas. As bandeiras ainda estão muito vermelhas. Há uma impressão de que parece que alguns setores não gostariam de engrossar as manifestações pela liderança do ex-presidente Lula nas pesquisas, que esse movimento agora podia levar a um fortalecimento de quem não é do campo da esquerda, do campo do PT, mas tem também os setores que acham, que acreditam que talvez não fosse o ideal ter um impeachment. Que talvez essa solução Mourão aí pudesse prorrogar aí o governo Bolsonaro, na verdade, e ele se transformar aí, na verdade, num obstáculo aí para a vitória da esquerda. Existe na esquerda essa discussão? Tem o medo do Mourão aí? Ou é impeachment mesmo? Como é que está essa discussão na esquerda? Vez ou outra, mano, essa discussão surge. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava com o presidente Lula semana passada, e o presidente Leice e outros dirigentes do PT. E cada manifestação, há um questionamento. Lula vai ou não vai? Ele está sendo tão cuidadoso que ele não foi a nenhuma manifestação para não traduzir para a opinião pública, por conta do que você falou, que ele, essas passeatas, esses atos são atos eleitorais. Porque a tendência é desse eleitoral que está indo votar nele. Mas o cuidado dele está sendo forte, no sentido de não vincular as manifestações, a situação do país, a eleição de 2022. Em primeiro lugar, é isso. Ele está tendo muito cuidado, não foi a nenhuma, e penso que ele está correto. Segundo lugar, vejam, eu costumo dizer o seguinte, quem pariu o Matheus, se limbalem. o Mourão e o... Tem esse risco, sim. Eu vou confessar para vocês que, evidentemente, o Bolsonaro, o impeachment... Primeiro que o impeachment, para ter impeachment, tem que ter duas coisas centrais. Povo nas ruas, mobilização social, grande, potente, e força no Congresso Nacional. Nós não temos ainda nenhuma coisa nem outra. Pode alterar? Pode. Lá para setembro, sei lá, se as condições sociais do país se agravarem. Mas nós não temos isso. Então, o impeachment não sai agora. Não significa que nós não lutemos por ele. O PT, e eu sou vice-presidente, dos vice-presidentes nacionais do PT, eu... A minha preocupação é com o país. Se for necessário, eu vou lhe dar um exemplo aqui. Quando nós estávamos discutindo o auxílio emergencial, surgia, entre nós, a oposição, a seguinte discussão. Ah, se a gente aprovar o 600, quem vai capitalizar é o Bolsonaro. Que capitalize? Nós não podemos querer transformar ou ganhar a eleição com base na miséria do povo, na situação do povo. Eu não sou partidário disso, não. Se tiver que ser Mourão, que seja. Nós não temos acordo com o Mourão coisa nenhuma. Até porque ele integra o mesmo... a mesma força que foi vitoriosa em 2018. Portanto, se vai ser ou não Mourão, nós não vamos fazer acordo com o Mourão. Nós queremos, consideramos que o impeachment é a saída, porque esse governo faz muito mal à democracia. Portanto, se vai ser ou não Mourão, claro que tem um risco. A direita pode se reagutinar em torno do Mourão, mas a vida é assim, é a vida que segue. Nós não vamos também poupá-lo, poupar Bolsonaro, porque, ah, vamos esperar em 2022 que o Lula vai ganhar a eleição. Não. Nós temos quase dois anos, um ano e meio. É muito tempo para suportar o sofrimento que o Brasil está vivendo. Em todos os aspectos, são 40 milhões de pessoas que estão aí na rua sem desemprego, fome e tudo. Não dá. É um negócio... Fortaleza é humano. Aquela praça da bandeira está lotada de gente na rua, dormindo. Ainda bem que não tem frio aqui. As esquinas de Fortaleza estão agrupadas com pedintes. Então, esse país vai suportar até 2022? Eu, para mim, tanto faz um como o outro. Agora, se tivermos correlação de força, eu sou adébito, trabalho, luto, articulo dentro do Congresso Nacional pelo impeachment. Quem pariu, Matheus, que me embala. e aí, Obrigado.